Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Vocês estão estranhando StumbleGuys, mano? É isso mesmo, eu tô jogando agora StumbleGuys E no vídeo de hoje, galera, eu completei o passe Consegui terminar até que, enfim, o passe Vocês podem ver, mano, que eu só tenho 10 coroazinhas Eu quase não tô jogando, mas eu vou começar a jogar em live No Kawai, mano Kawai, Kawai, tá? Então me acompanha o link, eu vou deixar aí no primeiro comentário fixado Pra você me acompanhar lá e dar essa força pra gente Tanto lá como aqui, a gente vai tá trazendo aí novidades do mundo Do Kawai, né? Do StumbleGuys também aqui, belezinha? Então é isso, bora pro vídeo Hoje eu vou tá zerando aqui o meu passe Coletando as minhas recompensas do passe Que eu consegui completar hoje, tá? Então pra isso eu vou entrar aqui, ó StumbleGuys Pass Vamos lá, vamos aqui Ó, eu já completei, deixei pra gravar aqui com vocês Já tinha pegado algumas coisinhas aqui Mas os restantes eu deixei tudo pra pegar aqui com vocês, ó Tem o visual aleatório Tem 3 visual aleatórios Eu não entendo muito bem, galera Então se vocês puderem me ajudar aí, ó Tem pegadas Tem muita coisa aqui pra tá pegando Será que eu vou conseguir pegar bastante coisa épica? Que eu acho que o épico que é o bom aqui, né? Comenta aí pra mim E fala se o épico é o bom ou não é Porque eu não entendo muito bem disso aqui, tá? Deixa eu ajeitar aqui minha câmera Eu vou pôr minha câmera aqui desse outro ladinho aqui Pra ficar melhor pra vocês aí visualizar A gente coletando aí nossas paradas, beleza? Então bora nessa Vamos começar aqui Por esse aqui Visual aleatório Vamos lá reclamar Vamos ver Pode vir um raro Ou melhor, né? Aqui não tem moeda Só vem só skin E é isso que eu vou ver Se eu vou conseguir pegar as skins Vamos lá Vamos ver, vamos ver Olha, ó Épico Eu acho que esse eu não tinha Não tinha exatamente, mano Peguei um épico É o Chartute 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 Não sei bem o que que é isso não, mano Eu acho que eu vou pedir ajuda Sabe pra quem? Pra um carinha aqui Que entende bem disso aqui Guigui Guigui é meu filhote Ele entende disso aqui Ele entende um pouco mais do que eu Então ele vai ser o meu reforço aqui Pra vocês verem Deixa eu tirar aqui esse filho Guigui Cadê meu filho? Ixi, meu filho sumiu Faz o favor aqui, moleque Venha cá, venha cá, meu filhote Venha me dar uma força aqui Pra gente gravar esse vídeo aqui E mostrar aqui pra galera O que eu tô pegando aqui No Stumble Guys Que você manja Deixa eu tirar aqui meu filtro aqui De Esse aqui, galera É o Guigui Que já vai aparecer aí pra vocês Que tá com filtro aqui Deixa eu tirar aqui a máscara aqui Do filtro Pronto Aí fica mais fácil Esse aí é o Guigui Beleza É o Guilherme Ele tá desenhando, ó Olha aí o Guigui Vamos lá, Gui Dá uma força aqui pro pai Pra mostrar o que que a gente vai ganhar Aqui nesse trem Eu ganhei esse bichinho aqui Como que é o nome desse bicho aí? Deixa eu ajeitar aqui É o Guigui É o Chartout Deixa eu pegar aqui meu Guigui Vem cá, Gui Senta aqui no quadro Vai Esse aqui é meu moleque Vamos lá, figote Vamos ver o que que a gente consegue Ganhar aqui de boa Aqui nesse mundo Dos Dumball Guys Vamos lá Então, opa Calma que eu errei Aqui é a live do Do Kawai Que eu tô gravando A galera do Kawai Não tá entendendo nada Que eu tô gravando aqui Tô transmitindo a tela aqui Não tô entendendo muito bem Vamos lá Pegamos aqui Chartout Chartout É dente de alguma coisa, né Gui? Ó Tem mais um aqui Visual aleatório Vamos reclamar isso aqui Comum Ou melhor O outro era raro Ou melhor Agora é comum Ou melhor Pode ser que venha um raro Pode ser que venha um épico Vamos torcer Épico, épico, épico Épico Veio um em comum Pensei que ia vir um em comum É, é o Mineiro É, o Mineiro Mas pelo menos eu não tinha esse aí Então já tava olhando É o Mineiro Jorge O Mineiro Jorge Temos mais um aqui Visual aleatório Vamos ver se a gente vai conseguir pegar Vamos lá Raro, melhor, raro, melhor Raro, melhor, raro, melhor Vai Gui, vai Gui Vamos lá Gui, Gui Que que vai vir Gui Ah, passou pelo lendário A gente precisa de um lendário, cara Raro Raro, raro Tá bom Tá bom É o champion É o campeão É o campeão, né Agora temos uma pegada Essa aqui não tem royale não É só Pegou, né Vamos aqui Mais um aleatório aqui Que que é esse Ali tá mostrando uma raposa Raro ou melhor Vamos lá Lendário, 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 lendário Lendário Iiii Vai, para, para, para Passou direto Pegou raro Essa aí eu não tinha Não tinha Eita que a conta tá ficando chamadona, galera Deixa eu voltar aqui, galera Vamos ver se eu tenho algum lendário, mano Eu não, eu acho que eu não tenho lendário Aqui, né Deixa eu sinalizar Você pegou o Ó, lendário Eu tenho três Peguei quem? Ó, peguei esse daqui O emotivo do abraço Ainda, vamos pegar Já, já A gente vai pegar ele, ó Temos aqui o Raros Tenho esses Galera, comentei O que que vocês acham? Minha conta tá gemadinha ou não tá? Vamos ver Aqui, ó Temos uma pegada aqui de musiquinha Vamos aqui Raro ou melhor? Será que vem agora o nosso primeiro lendário? Aqui só tem um lendário nessa roleta Passou um, dois Lendário Passou pelo leão Não Épico Raro Esse eu já tinha? Não, não tem Já tinha Tá aqui o duplicado Então eu vou converter ele em moeda Vamos pegar aqui A animação de provocação Aqui comum Melhor Nessa aqui vem Lendário Nessa roleta Tem, né? Vamos ver Não, só tem em comum Ah, tem esse lendário ali, velho Incomum, 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 incomum Ah, veio um desse daí Eu já tinha um desse Ó Vamos converter Vamos pegar outro O que que é isso? Uma animação Peguei Uma outra não ser muito legal Ele fica assim, ó Moedinha Já recebeu essa recompensa? Ué? Uma senha já recebeu essa recompensa, mano Ah, já aqui Vamos lá Vamos coletar aqui Deixar aquele lá por último Ó aqui o coração Um abraço Vamos pegar esse último aqui Vai Lendário, 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 lendário Que que lendário, lendário Um lendário Lendário, lendário Épico Raro Épico Épico Eu já tinha esse Eu peguei Não, não tinha não Beleza Então isso é bom Esse é bom? Então é bom Ele disse que é bom Então é bom, galera Vamos lá Agora aqui A última chance de vir um lendário Será que vem um lendário agora? Caraca Ixi, veio Não, passou muito rápido ali Especial 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 Ah Ah, não Foi perto Especial É, mas foi muito Estegnado, né? Estegnado Megalodo Ah, mas passou tão perto, pessoal Isso é porque você não deixou o like Você que tá aí Ou não deixou o like no começo do vídeo Deu isso, né? Vamos lá Então vamos pegar aqui nosso Emotizinho do abraço Beleza, completamos A gente poderia comprar umas caixinhas Pode, né, Gui? Hum Aqui? Ah A gente quer que compre as caixinhas lá Pra gente ver É Épico Raro e comum Épico 35 Dá de comprar Três caixas? Não Não Só duas Vamos pegar duas, então Vamos lá Duas chances Tem que vir um lendário Tem que vir um lendário Um lendário o quê? Um lendário Olha lá, passou Ixi, nossa Esse daí parou tão rápido É, desse jeito Ah, esse eu já tinha Não Tinha não? Só esse que eu tinha duplicado, né? Ah, eu queria aquele outro O esqueleto, né? Visual raro Esse visual raro Melhor Tem 90 Ah, não dá Ah, mas a gente pega outro aqui 35 Vamos pegar mais Vamos lá Eu não estou vendo nada Eu não estou vendo nada Ai, passou Eu acho que foi porque eu abri o olho, galera É, duplicado Vamos converter Não dá de pegar outro Beleza Aqui não dá Aqui não dá Não dá Aqui dá É, dá Vamos pegar uma aqui, então Vamos ver Vamos zerar Vamos zerar Vamos zerar Vamos lá Vai Vai Lendário 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 Não, vaizinho Épico Incomum Esse aí já tem Desse, não tem Eu não Eu não Tá bom Beleza, galerinha Então é isso, galera Então vamos ver O que a gente conseguiu pegar A gente pegou Nos lendários Nenhum Eu já tinha esses três aí No épico Eu peguei Esse aqui Que eu não tinha E essa mulherzinha aqui Acho que foi Esse aqui Esse Cadê o Sharknado? Ah, esse aqui, né Esse aqui do Dentes Mas o que foi o primeiro Aí no raro No raro A gente pegou esse aqui O Champion Não É parecido com o Champion, né Cadê o Champion? Ah, acho que é ali, ó Ah, esse aqui Que é o Champion Champion Aí temos esse aqui, ó Que a gente tem que bloquear Um tanto aqui Mas eu quero aqui Dos Lendários Eu queria esses aqui E o especial Não aparece aqui, não, Gui? Aparece Eu fui lá no finalzão Ah, aqui Cara, foi perto, hein Passou perto Mas é isso, galerinha O vídeo ficou um pouco longo Mas é vídeo de Istanbul Guys Se você curte o vídeo de Istanbul Guys Comenta aí Compartilha o vídeo Pede o like aí Galera, deixa o like Beleza? E é isso, moçada A gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido o vídeo Fiquem todos com Deus E nós, ó Vamos Tchau 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 Tchau